Amo esse tema, mas tenho uma dúvida. Como não me deixar abalar pela carência afetiva alheia? Amei essa pergunta, Sandra. Ninguém nunca me perguntou isso e eu vou responder aqui pra você com o maior carinho. Olha só. Existem algumas coisas que nós fazemos que a gente fortalece a nossa própria autoestima. E isso fortalece a sua blindagem emocional. Existem algumas coisas que nós fazemos pelo outro que a gente fortalece a autoestima do outro e ajuda com que ele não fique tão carente, com que ele não fique inseguro. A minha pergunta é, você tem comportamentos pra cuidar da autoestima das pessoas ao seu redor? Vou te dar um exemplo. A nossa autoestima tá ligada à nossa autoimagem. Gente, eu falo tudo isso de forma ultra mega profunda no curso online Minha Melhor Versão. E hoje, no dia que você tá assistindo esse conteúdo, as matrículas estão abertas. Daqui a pouquinho eu falo mais pra vocês sobre o curso. Mas enfim, lá no Minha Melhor Versão eu falo quais são os comportamentos específicos que você eleva a autoestima das outras pessoas. E o que é que você precisa fazer? Porque se você convive com alguém, todos nós temos necessidade de nos sentir amados. Todos. Mas se você convive com alguém, que eu falo que esse pote, essa necessidade de se sentir amado é muito grande e você tem a sua autoestima super ultra bem, mega bem resolvida. E a outra pessoa não, isso começa a minar o relacionamento. Então você pode ter alguns comportamentos pra fortalecer a autoestima dessa outra pessoa. Como eu estava dizendo, a nossa autoestima tá diretamente ligada à nossa autoimagem. E a nossa autoimagem, ela é formada através dos reflexos que a gente recebeu na nossa história, ao longo da nossa vida e que nós recebemos hoje. Reflexos que podem ser positivos, reflexos que podem ser negativos. Você, pra essa pessoa, você é fonte de reflexo positivo ou negativo? Não, Gi, eu penso que eu nem dou reflexo. A ausência de reflexo é reflexo negativo. Então começa a perceber um pouquinho disso aí, tá? E aí E aí E aí E aí Obrigado.